Só que na coca não saiu Só que na coca não saiu Eh, eh, eh Eh, eh Zomberada Só que na coca não saiu Eh, eh, eh Eh, eh Zomberada Só que na coca não saiu Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Zomberada Zomberada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meme, zongelada Bongo, bonte, mamanda Moquita Meme, zongelada Zongelada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Meme, zongelada Bongo, bonte, mamanda Moquita Meme, zongelada Zongelada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Meme, zongelada Bongo, bonte, mamanda Moquita Meme, zongelada Zongelada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Meme, zongelada Bongo, bonte Mãe 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 Mãe